Hello people! Nesse vídeo de hoje o Júlio vai falar com vocês a respeito de uma plataforma de programação de games muito conhecida por programadores, que é o Construct 3. Esse é um programa focado em jogos 2D, muito intuitivo, fácil e bonito de usar. Tendo acesso direto no navegador, não precisando ser instalado como os programas. Funcionando desde o celular a sistemas operacionais como Linux e Mac, que outras plataformas não dão suporte. Podendo baixar arquivos direto na nuvem, não ocupando espaço do seu computador ou celular. Tendo funcionalidades como a criação de sprites, objetos usados para animação ou criação dos personagens. Alteração de controle de celular, PC e console. Funcionar áudios, textos, tudo de forma muito rápida e simples. Além de uma programação que não depende de escrever códigos a mão, facilitando muito para iniciantes. Mas, ele é um programa que vem com algumas vantagens. Ele acaba sendo um programa com 3 versões, uma grátis e duas pagas. A grátis vem com principalmente limitações de camadas, efeitos e adições de eventos, as ações de programação. Aqui na tela vou estar mostrando o site que mostra as diferenças. Já a versão paga tem a personal license e a business license. Ambas são versões pagas e tem todas as funcionalidades. A diferença é que uma é para empresas e outra é para pessoas. Custando na versão individual R$ 44,99 por mês, um preço que é considerado bem alto para programas como esse. E caso esteja disposto a pagar um valor, mas que seja apenas uma vez, existe a possibilidade de comprar o Construct 2, uma versão anterior do Construct, que custa um preço único de R$ 439,99 ou R$ 1.449,99 para empresas. Em geral, o Construct 3 é uma ferramenta para iniciantes, e a pode de entrada para muitos que querem iniciar na programação ou ensinar a crianças a entender o básico dela. Mas, caso você já saiba programar, queira transitar do Construct para outra plataforma, ou queira criar jogos 3D, eu recomendo o uso de outros programas, como por exemplo, RPG Maker ou Unity. Esse daqui é o jogo que eu fiz no Construct, ele é sobre uma navinha que destrói os asteroides. Quem quiser saber mais sobre esse jogo, clica no link da descrição. Se você não conseguiu programar nem no Construct 3, existe outra ferramenta que você pode usar, o Scratch. Esse aqui é um vídeo que a gente já fez no canal, e se você quiser, você pode clicar nele aqui. Até mais, falou! Take care, take care, make it six!